Tá bom, gente? Vem comigo porque uma mulher abandonou os filhotes de cachorro em uma calçada. Vejam só essas imagens aí. Imagens, inclusive, que a mulher vai atravessando a rua, inclusive, com um carrinho. Ao chegar do outro lado, ela verifica se está sendo observada. Logo em seguida, ela abandona seis cãezinhos ali no chão. A dona da casa, inclusive, abrigou parte dos animais. Esse caso chegou pra nós aqui de São Paulo, aqui de Campinas, ó. Veja só, aqui do interior, ó. Acompanhe tudo. Ela vai com o carrinho. Quando ela olha e tal, viu que não está sendo observada? Olha o que ela vai fazer. Veja, acompanhe comigo esse flagrante aqui na tela do nosso programa. Ela vai abandonar os filhotes ali, ó. Os filhotes, os animais, no meio da rua, gente, ó. E depois que ela abandona os cãezinhos, ó. Vai vendo aí, vai acompanhando que ela vai... Tira a taja aí, que aí a gente vê isso, ó. A gente vê, ela colocou ali, ó. E aí depois ela vai embora.